E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou de volta aqui na conta do Rumo à Lenda Tô jogando aqui ainda no primeiro dia do evento, né? Pra quem não sabe, o vídeo das 11 da manhã é gravado no dia anterior E o vídeo das 8 da noite é gravado na manhã do mesmo dia que ele é postado, beleza? Então, esse vídeo aqui eu gravei ontem, digamos assim É... vamos lá Missão, batalha no modo assalto Aqui não tem nada pra eu fazer, né? Deixa eu ver se eu tenho container pra abrir Não, né? Brincadeira Cubra o container Vamos jogar um pouquinho É... eu joguei um tempinho já, já peguei 2 golds E tá tudo gravado Pra gente... Pra eu fazer um vídeo, né? Onde só vai ter gold desse evento Se eu pegar mais, né? Porque eu peguei só 2 ainda O problema é que não tá caindo tanto, né? Não tá, eu joguei aqui umas... Uma hora e meia aqui em seguida E mano, não tá caindo muito não Tá ruim, tá bem... bem triste Mas quando eu entrar aqui, eu volto aí Bom, galera, entrando aqui na batalha Esse puto é deixar um gostei e compartilhar o vídeo Muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias Às 11 da manhã E também às 8 horas da noite Beleza, pessoal? Ative o sininho pra receber as notificações E vamos lá Tomara que caia a gold, mano Tá bem ruim mesmo Tipo... Sei lá, na minha opinião Era pra cair umas duas por partida A maioria não tá caindo em um Aí é brincadeira, né? Aí não dá Salvei darkness É nóis, mano O mar de embuta ali Eu já dei um violento nele Vou atacar aí Cara de pau Foi mal, mano Não quero só conversar Vem cá, ó Vem cá Toma Deixa eu recuar aqui um pouco Tem um cara com o especial lá Deve ter pegado no meio do mapa Levei, deixa eu recuar E aí, pessoal Boy, Majin Buu, Prodigio Aí eu tô com os lags também, galera Essa hora aqui Brincadeira Começou a dar um lag Na internet mesmo, mas Dá pra jogar de boa Tava pior, digamos assim Zé Roelia É nóis Bicho doido, ninguém segura E, mano A maioria das batalhas Pelo menos eu tô conseguindo Ficar entre os primeiros, né? E é ótimo Porque Eu já consigo Ajudar a minha facção E tudo mais, né? O cara ali não morre Morreu Boa Seria um só Eu ia falar que é um só Porque ele tava sem blindagem Mas Enfim, só mais um já era Que? Vocês viram que foi o lag, né? Foi o vento Ele bateu uma ventania No meu tiro ali Que fez Sei lá o que aconteceu ali Que eu acertei o tiro Pô Ah, viu? O lag, tá vendo? Tô com o lag Eu atirei Matei Só que o cara demorou pra nascer Pra morrer, né? Opa É um pássaro no avião Sei lá o que é esse negócio Pô, mas aí Mano, é muito Nossa, tá aqui Não Não 48 horas de conta premium Ardão Droga Soldado Martínez Pegou Eu peguei duas golds desse evento Tá vendo? O lag Eu tô com o lag bruto Peguei duas golds desse evento Que vai estar no vídeo Só de golds desse evento, né? Que se tiver Porque eu tenho que pegar mais Mas enfim Uma foi imortalidade E a outra foi 10k É, rapaz Peguei 10 mil cristais Numa Ih, rapaz Não é a gold, não Não é um avião, não Vamos lá Cadê? Mas peraí O que é isso? É Ceifador recebeu 8 mil Como é que é? De conta premium Também Eu não quero não Não quero conta premium não Quem gosta disso? Ninguém gosta disso Mano, é muito ruim Muito ruim esse negócio de gold Cair rápido Pelo amor de Deus Você tem que ter sorte Ela cair perto Você Só dela cair E tem que ter sorte De novo Pra ela cair perto Você Aí é muito ruim Pessoal também Pensar um pouquinho Me ajuda aí Só pensar um pouquinho Fazer uma pesquisa aí Pra ver Se vai ganhar O que o pessoal vai achar Se quer Mais devagar pra cair Ou não Certeza que Que quer que acabe mais devagar Certeza absoluta Acertar o cara ali em cima Cair fedendo Brincadeira Pô mano Caio duas goods Com conta premium Eu não peguei Brincadeira Mas esse evento Com certeza Seria muito melhor Se a gold Caísse um tempo bom Pra você conseguir correr Atrás dela Entendeu Mas absoluta Certeza absoluta Mas vamos lá Vai tomar só um Tomaria só um Olha a mina aí Olha a mina Sem correr Capivaro Fugiu Aí só foi eu gravar Caio duas goods Não tava caindo duas goods Não de jeito nenhum Tava caindo nenhuma direito Dei um mortal ali De propósito Todo mundo viu Salve parasita É nóis Tenta ficar entre os primeiros Aqui né galera Tenta ficar entre os primeiros Pra pelo menos Ganhar muita estrela Não Nossa não morri Boa Olha o prodígio Levei mais um Vamos lá Brincadeira Tomei um violento Não Ah Achei que eu sobreviveria Ele deve ter a cauteração Caramba Olha pra cá 54 55 Nada disso Matei Cheguei Cheguei Mateus É nóis É nóis É nóis Que isso Então tá bom Ele se matou Deixou a mina aqui Diga vida Amigão Pode fugir Não fugiu Tomou um violento Nossa O cara queria jogar especial Pra mim Eu não vi Foi mal Eu dar aqui Nisso Toma aqui amigão Vamos ganhar Essa parada Tá empatado Vamos ganhar E aí amigão Já era Que é o Fedeno Acertar o outro ali Violento Droga vida Tentar dar uma segurada 15 segundos pra acabar Morri Brincadeira Vamos time Matou 11 barra 10 Eu judei um pouquinho só Pelo menos não atrapalhei Tomou um violento ali Perdemos Brincadeira Culpa do time Todo mundo viu Valeu todo mundo que jogou É nóis Vamos continuar Brincadeira Mano Caiu Duas gols Eu não peguei nenhum É triste Vamos lá Vamos tentar de novo Tomara que caia gol de novo Vamos lá Darkness Lord Salve mano Pegar os pontos aqui Pelo menos Catarro bruto Pelo menos Mas eu tô ficando Mas eu tô ficando entre os primeiros Tô ganhando umas estrelinhas Tô quase com 30 já Sem a conta premium Se tivesse a conta premium Eu já tava com Quase 60 Vou morrer Drop Salve Salve Então só já caiu fedendo Deixa eu blindar Pelo amor Que foi isso Pô Caiu fedendo de novo Matheus Matheus Salve mano Caiu de novo Não tem duro de vida aqui Dei mil E vou sair fora Vou morrer Brincadeira Mas fui bem Fiz uns kills ali O time tá ganhando Com 5 pontos Tão perdendo o C Deixa eu ir lá Tudo culpa do folote Você tá ligado aí né Folote o burro Pessoal aí Brincadeira Fica atrapalhando Tomou um violento Violento É só um chute Um tiro Um kill Um tiro Um kill Nossa Era um oponente ali Eu não achei que esse ricochete Era um oponente não Toma Tiro passando por dentro Do chão ali né Normal Três vezes Majin Bu Que é o cara que joga muito Você sabe disso né Toma aí Vamos lá Vamos ganhar fácil Isso aqui Não ia falar nada não Mas GG Ih Ih Hoje não Quem tá aqui GG GG Segundo lugar Três estrelas Valeu todo mundo que jogou Vamos continuar Essa aqui mano Jogou muito Falar pra vocês Credo E no carro nenhuma gold Culpa da gold Brincadeira Tinha que cair mais Uns 15 vezes mais Talvez Pra dar a impressão De que tá caindo muito Porque Batalha que não cai Nenhuma brincadeira E aí Vamos entrar na batalha Não vamos Porque eu acredito Que tenha batalha pra jogar Ah é Tem que falar também Do up né galera Olha lá 599.900 XP Vamos chegar a 600.000 XP Nesse vídeo Nesse vídeo aqui ainda Aí vai faltar uns 6.000 De experiência Pra upar Já já A gente culpa E vamos ver Vamos ver Vou ter que cortar Brincadeira Já já eu volto Bom galera Tá entrando Vamos lá Vamos ver Vamos ver Solikansky Ponto de controle Também Vamos lá Vamos acelerar Eu lembro É que eu tô jogando Tô jogando Focando nessa conta Eu faço a missão Nas outras E aí eu venho pra cá Lord Fire Já caiu fedendo Não Errou Cal no buraco Não Droga Quase deu Então eu vou focar Nessa daqui Mas mesmo eu Sei lá Conseguindo fazer O desafio completo Eu não vou Comprar o passe Não Porque essa conta aqui Sem comprar nada Quem é você Isda? Pou Valeu aí Valeu Nossa Tomei um violento ali O Isda é o africano Salvei Lord Fire Kamone Que isso O cara ali atrás mesmo Na covardia Tentar ficar em primeiro Entre os primeiros Pra pelo menos Ter as estrelas A gold Se cair A gente tenta Mas é chato Chato porque Esse tipo de gold Brincadeira Cai muito rápido Ela já cai rápido Quando é normal E o pessoal Tem que mexer nisso Faz só o evento Bota as gold Pra cair De forma diferente Pronto Mexer no tempo Delas Pra que É brincadeira Brincadeira De um violento ali Se acontecesse Eu não sei se esse evento Acontece Acredito que não aconteça Sem esse batalha pro Né Mas mesmo assim Você ter que entrar Num mapa pequeno Pra aproveitar É meio ruim Tentar ficar vivo Vai ser difícil aqui É Não deu Mas vamos lá Tamo em segundo Salvei Maicon Sharingan Lord Fire Kamone Tu vai vir mesmo Tu não quer fazer isso Não Brincadeira 38 Proteção Culpa da proteção Todo mundo viu Aí não Será que nós vamos perder Mano Aquela segunda Não ganhou fácil Será Será Pega esse ponto C Aqui Tentar pegar Pronto Pronto B Pronto Beleza Consegui fazer mais alguns pontos Tem que ficar entre os primeiros Se a Gold não quer cair mesmo Né Dez vezes mais Dez Nossa Eu vou falar Nem queria Vamos lá Mapa gigante Vou dar o especial aqui Porque não tem jeito Já tô vendo ela cair Tá ali Lá em cima Mata esse danado Não deixa não Não Um minuto de imortal Lhe dá Olha eu e Renan Dando vida mesmo Mamute Foi pra dentro do buraco Ali mesmo Todo errado Eu não joguei ele não Vocês viram que eu tava tentando Andar pra frente E o Zangão Também tem força Pra fazer isso É brincadeira né Quem ficou imortal Por um minuto É do meu time Alguém ficou imortal aí É uma vantagem pro time Né Mas É Realmente no ponto de controle É uma vantagem ainda maior Você fica vivo no ponto Né Dá pra capturar uns três pontos aí Que esse é um minuto Vamos capturar Pelo amor que tiro foi esse Valeu Isda É nóis Levar esse cara aqui Se eu acertar o tiro nele Eu levo Leva esse carinha aí Leva aí Boa Valeu Pou Que é o Fedeno Primeiro Deixou uma mina aí O Isda é o reino né Tá ajudando muito Dão violenta ali no meio O Zazena Boa Valeu pela vida Nossa Esse é lag né Tô sentindo um lag Lagzinho Bem pequenininho Vamos lá Tentar vencer Já tô em primeiro Provavelmente eu vou conseguir Uma boa quantidade de estrela Né Dá um cheiro naquele cara ali Tentar ficar vivo Pra pegar o ponto Valeu Isda É nóis Tentou da vida ali Tentar capturar de novo Já tô com uma vantagem até boa ali no placar Ó Ih Rapaz Deu? Brincadeira Veio todo mundo pra cima de mim Todo mundo viu Vamos lá Não sei se vai dar pra vencer não Mas Vou tentar ficar em primeiro então Pelo amor Tô errando uns tiros Tô sentindo um lag bruto mesmo Essa net minha é meia louca Primeira vez que eu sinto lag nessa net Foi hoje Logo no primeiro dia do evento né Dia que não importa Dia que não importa Dia que não é importante ter a internet boa Olha lá Olha lá Olha isso Ainda matei Matei com lag É um bit mesmo Ninguém segura Ih ferrou Brincadeira É vai acabar agora Será que dá pra eu ganhar Tamo com 3 pontos pra capturar Pegar aqui a destruição É Pegamos nenhuma gold Brincadeira Brincadeira Que as primeiras gold lá Era pra ter pegado pelo menos um pouquinho né Valeu todo mundo Salvei negs Também Bom galera O vídeo foi esse Primeiro lugar É realmente 10 vezes na gold Foi mal aí Mas esse evento aqui Era pra ser muito melhor Seria muito melhor Se Pelo menos As golds caíssem Mais lenta né Que é brincadeira Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí Tchau